Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 29 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Uma viagem agradável está planejada para hoje. Talvez uma breve visita aos membros da família. A menos que você esteja passando o dia na cidade com seu parceiro. Você quer se misturar em uma atmosfera animada da cidade para absorver melhor a atmosfera popular. Então, depois de um almoço agradável, por que não dar um passeio nas lojas com seu querido e amado? Hoje é um dia ativo para você, durante o qual seria bom que você trabalhasse em outros grupos. Sua imaginação é particularmente ativa e você pode até se ver vivendo cenas com as quais sonhou. As pessoas em sua vida estão desempenhando um papel maior do que no passado. Reconheça essas pessoas-chave. Trabalhe com eles para limpar esse manto de névoa que hoje parece escurecer o ar. Você tem esperanças que lhe trazem sorte. Mantenha-se otimista e medido. Você está no caminho certo. Deixar ir permite que você recarregue suas baterias e continue com o que você realmente ama. Especialmente hoje você precisará de grandes espaços. Isso amplificará a sua criatividade positivamente. Por isso, não hesite em desligar-se da záfama do dia-a-dia, zarpar, limpar a mente, recarregar as baterias em paz, relaxar e saber aproveitar o momento presente em paz. Você se comunica com facilidade e seu parceiro recebe cada palavra com devoção. Você é atraente graças às suas qualidades e seu charme anda de mãos dadas com a habilidade que você demonstra em se exibir. O universo lhe enviará mensagens sobre o amor próprio hoje, querido Libra, enquanto o comunicativo Mercúrio se conecta com o asteroide de cura, Kiron. Esse clima cósmico encorajará abrir seu coração apenas para pessoas e situações positivas que lhe tragam alegria, o que acabará elevando sua aura e seu humor. Um aspecto doce entre Marte e Saturno pode ajudá-lo a estruturar qualquer projeto de paixão em que esteja trabalhando, tornando-o um ótimo momento para se organizar nesses assuntos. A inspiração divina pode vir esta noite graças a uma mão útil de Lady Luna, então você pode querer impar sua agenda para poder passar a noite em um espaço criativo. Com a virada retrógrada de Netuno, querido Libra, ainda não é o momento ideal para ver a si mesmo, e principalmente seu trabalho ou saúde, sob uma luz clara. Pode haver uma pequena decepção nas áreas de trabalho, serviço ou saúde esta semana, que inicialmente é desanimadora, mas acaba redirecionando você para um caminho mais apropriado. Você pode estar se sentindo fora de sintonia ou desconectado temporariamente. Procure entender o que precisa ser simplificado. Ainda assim, o ciclo retrógrado de Netuno, que dura até 3 de dezembro, é forte para uma nova perspectiva sobre seus objetivos ideais. Você examinará atividades recentes e o que pode fazer para melhorá-las. O foco está no que eles significam para você e se eles envolvem sua imaginação ou se você tem uma conexão espiritual ou emocional com eles. Hoje, você precisa de alguma recriação e talvez um pouco de mimo, mas você também precisa fazer as coisas para se sentir completo. Você pode estar refocando suas energias em coisas que fazem mais sentido para você. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Que seriedade hoje! Você está cada vez mais imerso em suas atividades e só tira a cabeça da água para respirar um pouco de ar fresco antes de mergulhar de volta. Mas o que você está procurando? Você não está um pouco preocupado com o seu negócio? Questões materiais certamente. Hoje, não hesite em olhar para as pessoas deixadas na praia, alguém pode ajudá-lo. Apreciá-lo. Alguns sonhos muito intensos e estranhos podem inspirá-lo a embarcar em um estudo aprofundado sobre um tópico que lhe interessa. Pode ter a ver com as artes, filosofia ou metafísica. Como resultado, planos de viagem para um dos centros espirituais mais importantes do mundo podem assombrar sua mente. Seu nível de intuição hoje é muito alto, então, seja lá o que você sonhar, preste atenção. Pode ser o que você precisa. Enquanto você planeja um investimento a longo prazo, suas ambições podem ser frustradas por um evento imprevisto. Uma despesa inesperada pode sobrecarregar seu orçamento e questionar suas expectativas para o futuro. É provável que você encontre ajuda inestimável no gerenciamento dessa contingência nas pessoas próximas a você. Saiba aceitar a mão estendida que virá em seu caminho sem reclamar e deixar sua autoestima de lado ou você poderá pagar as consequências rapidamente. Sua rede com pessoas de interesse semelhante fazendo um negócio semelhante aumentará hoje. Você deve aproveitar esta oportunidade para orientar e encorajar os outros para que você também tenha o apoio deles em troca. Não espere muito deles, pois as coisas se abrem gradualmente e as pessoas podem demorar a confiar em alguém novo. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de junho são 25, 45, 48, 31, 44, 29 Amor diário Você vai se sentir como se estivesse nas nuvens hoje. A realidade terá pouco domínio sobre você e sua mente vagará sem parar. No entanto, tente escrever em pedra algumas ações que você absolutamente deve concluir hoje, para não ter a sensação de ter vivido um dia branco esta noite. Quanto ao resto, bem, já que você quer e precisa sonhar acordado, não se prive disso. Júpiter destila sua influência em vários níveis. Para os casais, o otimismo dela pode levar você a uma proposta. Mas, convém perguntar-se se tal proposta não resulta do respeito às convenções do que do verdadeiro amor. Você terá grande prazer em contato com os outros para que seu bom humor se transforme em um trunfo de sedução. Um esforço de gentileza e gentileza de sua parte pode muito bem abrir as portas para um relacionamento duradouro e estável. Seu caráter extrovertido e jovial se intensificará hoje. Portanto, não se surpreenda se solicitarem sua presença em festas ou comemorações. Sua generosidade ultrapassou todos os níveis e será muito apreciada por aqueles ao seu redor. Seria bom se hoje à noite você fizesse um pouco de vida social com seu parceiro ou amigos, e os deixasse ser o centro das atenções. Hoje, sua generosidade pode se manifestar de muitas maneiras. No trabalho Muitos vibrianos se deixam levar e pensam muito raramente em cuidar de si mesmos. Você é do mesmo tipo, mas saiba que tudo tem um preço. A força de se esforçar prodigamente no trabalho e não tomar medidas em casa para se recuperar um pouco dessa fadiga, você pode experimentar alguns inconvenientes. Então, freie suas atividades, tire alguns dias, fique em casa e, acima de tudo, não faça nada. Você estará interessado em um novo hobby. Talvez capintaria. Você vai decidir fazer algo, como um projeto especial. Você vai querer construir uma mesa, reformar alguns armários ou construir uma biblioteca. Ou você pode estar mais interessado em atividades ao ar livre. Pescar, acampar ou escalar montanhas. Atreva-se a quebrar a rotina e fazer algo diferente. O telefone continua tocando hoje ou os e-mails continuam caindo na sua caixa de entrada. Seu negócio está melhorando. Sua aura aumentou 10 vezes. Estamos perguntando a você. Tudo está bem. Haverá muita movimentação de dinheiro. Espero que seja receita e não custos. De qualquer forma, é um dia agradável. Você pode receber boas notícias. Saúde. Se por acaso você achar que está faltando exercícios diários, certamente é o dia certo para mudar as coisas. Praticar esportes não faria mal a você, especialmente quando o verão se aproxima. Existem atividades muito relaxantes, como nadar ou caminhar, que o mantém em forma sem muito esforço. Tente combinar diversão com exercício. Junte-se a um clube de tênis ou ginástica. Dança, por que não? Mas olhe, deve haver algo para você. Suas defesas imunológicas estão um pouco enfraquecidas. Se houver pessoas ao seu redor com resfriados, se estiver frio ou cinza, certifique-se de se cobrir bem antes de sair de casa. Quatro refeições equilibradas, ou mesmo vitaminas, ajudarão seu corpo a combater possíveis vírus. Para aqueles que são naturalmente mais fracos na composição, você pode optar por medicamentos preventivos semelhantes à gripe. Em termos absolutos, você está indo bem. Mesmo assim, um pouco de antecipação será suficiente para evitar que você adoeça. Neste ponto, você pode sentir vontade de se deitar na cama. Hoje seus níveis de energia podem estar um pouco baixos. Você vai se sentir apático e apático, o que você não é. Os virginianos são geralmente as pessoas que terminam suas tarefas muito mais cedo do que os outros. Hoje você deve honrar este grande sentimento e cuidar de si mesmo. Seja gentil e não se esforce demais. Você não precisa ter tudo feito hoje. Família e amigos. A influência de Marte pontuará a vida dos nativos do seu signo, principalmente os do primeiro decanato. A atmosfera planetária é favorável a você. Você quer fazer um monte de coisas em um mínimo de tempo. Se você conseguir ser bem organizado, terá sucesso em passar tempo com seus filhos, amigos e familiares. No entanto, tenha cuidado com lesões se você realizar uma atividade esportiva como parte de um passeio em família. Além disso, tome cuidado com os pequenos que se machucam com mais facilidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.